De repente foi saindo dos meus braços Foi embora sem dizer porquê e pra onde Fez a minha fantasia o meu fracasso E quebrou o meu coração em mil pedaços Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada o mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você é um inferno É difícil conviver com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá Não dá Não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá Não dá Não dá Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada o mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você é um inferno É difícil conviver com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá 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 pra continuar vivendo assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá Não dá Não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá Não dá Não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá